Você acha que a gente está vivendo um momento de mudança? Sim, sim, total. Do jeito de, não só de fazer música, mas do jeito de encarar o ofício de ser músico? Porque, uma pergunta até para todos vocês. Boa, muito boa. Que tem várias formações e tocam a toda hora, não sei o que. Eu acho que aquela vontade de virar popstar e tocar e vender mil discos, ou milhares de discos, enfim, entrar dentro desse mainstream já está difuso, já não é mais a mesma coisa. Eu tenho a impressão que isso é muito positivo, inclusive. Eu acho que é positivo, sou otimista para caramba. Acho que está mudando para melhor. Acho que a internet é a nossa salvação. É super bem-vinda, possibilita as pessoas mostrarem o que fazem sem servir a nenhum senhor. Pode fazer. Você tem acesso a fazer um estúdio em casa, comprar equipamento, fazer as coisas com calma, mostrar a sua música, a sua arte. Eu acho positivo, bom, mas a gente está no meio da mudança. Então, o momento... Hoje é difícil, está difícil. Está difícil. Grana, música, show, mainstream, televisão, mídia. Tudo está difícil. O trabalho autoral é... Mas vai ficar melhor, eu acho. Sou otimista. O que você acha, Ricardo? Você que está vindo da Europa também. Como é que você sente isso lá? Ah, eu acho que... Eu também sou otimista. Eu acho que está... Pelo menos assim, eu adoro tocar em todos os rubros que eu toco. Tenho um grupo de choro agora com um cara do Rio, que se chama Sérgio Krakowski, que toca no Tira Poeira. E com o Fernando do Cavaco, lá de Paris. Tenho um grupo de... Que, na verdade, é um cesteto instrumental. Somos três francês, três brasileiros. Um negócio mais aberto, assim. E o meu trabalho também. Então, eu acho que isso aí só abre... Só abre leque, assim. E eu acho que esse negócio da internet é demais mesmo. Porque, principalmente, não sei se todo mundo conhece, mas tem um site que é super legal, que é o MySpace. E isso foi super disseminado agora entre os músicos. Quase todo mundo tem o MySpace. Você pode abrir um site que você pode botar sua música, botar vídeo, e não custa nada. E, na verdade, esse site, ele te... Você tem uns amigos, igual no Orkut também. Não sei se o pessoal conhece o Orkut. Mas, você entrando, você procurando alguém, você automaticamente já acha todos os amigos, vários amigos deles. Então, vários amigos dessa pessoa. Então, isso te abre muito a cabeça. Então, tem um monte de gente que veio conhecer o meu trabalho por causa disso, porque era amigo de alguém e não sei o quê. E eu acho isso legal para caramba. Eu sou super fã do MySpace, faço um monte de pesquisa lá, adoro e conheço gente nova lá toda hora e vejo que tem uma troca possível, né? Através de um outro suporte, de um outro veículo, né? Não, super. É uma troca que não aconteceria de jeito nenhum sem a internet. A gente conhece... Ainda mais no negócio de violino popular, eu acabo vendo gente que toca violino do mundo inteiro. Sempre aparece um figura lá, violino heavy metal. Ah, você conhece, veio no heavy metal? Aí vai lá e conheceu. É legal para caramba. Eu vou passar para você falar aqui também o negócio do MySpace. Eu acho legal, defendo e acho legal, porque a gente consegue ouvir coisas que estão do lado da gente, aqui, ali, assim, que não viria se fosse procurar na televisão e que são maravilhosas. Coisas que estão aqui e que a gente não vê. Eu queria só citar uma coisa aqui desse ano do Brasil, super recente, que é a Malu Magalhães, né? Que estourou e ela chegou nessa coisa do mainstream, assim, que você estava comentando. Pô, será que tem? Será que não tem mais? Ela é uma menina de 15... Ela montou com 15 para 16. Você conhece? Não sei se você conhece. Ela estourou, estourou com mais peso. Virou uma coisa, um ídolo, assim. Verdade. Por que um ídolo? Tchau. 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 O que é isso?